Sabe, sabe galera, agora sim o terceiro vídeo com o código secreto de gemas que a gente vai tá, ó, vai tá sorteando aqui no canal Então presta atenção, assiste o vídeo até o final, não pula E ó, se você não pegou os dois códigos, vídeo 1 e vídeo 2, corre, que ainda não dá tempo Vídeos estão online pra vocês poderem assistir, bora lá É, tão preparados, já tão ansiosos pra saber quem é que vai ganhar o código Não esquece de comentar, hein Fica ligadinho que eu já vou tá soltando um código aqui pra vocês Mas antes quero deixar uns recadinhos, quero agradecer primeiro a você que assistiu todos os vídeos do canal Muito obrigado, e você que tá participando, que se inscreveu no canal Você não tem noção como eu fico feliz com isso E quem deixou o likezinho, né? Tem muita galera que sempre deixa o like, sempre tá comentando os vídeos Fico muito feliz com isso Bom galera, já quero deixar um super recado aqui pra vocês de novo Tô avisando todos os vídeos, tô avisando todos os vídeos, mas eu vou avisar sempre Tem outro código rolando aqui no canal também Não é só esse Não é só esse, tem outro aqui muito especial dessa atualização aqui Que vai tá saindo no canal também Tá, então não perde esse vídeo também Você que tá inscrito no canal, ativou o sininho Tá recebendo todas as notificações dos vídeos aqui do canal Mas antes Eu vou subir pra pegar aquela caixa ali, meu querido Não, eu nem pego aquela caixa nesse vídeo Porque esse vídeo é especial Pera aí Opa Que suco é esse? Ué Eu achei que seria alguma coisa, mas não é nada Vamos lá, agora sim Um suco com poder Ush Ué, também Pera aí, bugou Ué Cês viram o que eu vi aqui agora Eu tô ficando maluco, galera Eu acho que eu não tô ficando maluco Eu tomei um suco diferente Ué, esse aqui é diferente desse Parece que o tempo, ó Um parece que é mais rápido que o outro Cara, não sei, hein Não sei onde isso acabou de acontecer agora Mas vamos pegar essa caixa Pegamos essa caixa aqui Com cinco geminhas Não, né Cinco moedas Da atualização Pets Bom Mas vamos lá Porque eu quero mostrar pra vocês agora O final do código Vamos lá Tá preparado? Então vamos aqui já Resta pro lado E aqui eu vou falar pra vocês agora Que é Ó, esse aqui, galera Vou mostrar pra vocês aqui, ó Como é fácil Ó Lembrando que o último aqui Tem um detalhe, tá Aqui é o número zero Tá, galera Então é O G Um Zero Beleza Já anotou? Prepara Prepara o coração E vai lá e testa E comenta aqui Volta aqui pra comentar Se você ganhou O código de gemas Do PKXD Ou melhor Do canal do Gota Lembrando que tem outro código Também rolando, galera Tem outro código rolando aqui no canal Que vai te dar itens Aqui da atualização Pets Totalmente de graça pra você Espero que você tenha Ganhado Tá E até o próximo vídeo Comenta aqui Se você foi o grande vencedor E lembrando Tem código mensal Todo mês aqui no canal Então você se perdeu essa Vai ter o próximo E você pode ganhar sim Então Era isso Um beijão Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau